Pancadão Mega Laser, Mega Laser, a estrutura de reggae mais tocada do Piauí, Ceará e Maranhão. Siga o Pancadão Mega Laser nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Pancadão Mega Laser, do Piauí para sua cidade. Contatos para shows e eventos, 86994664189, Mega Laser. Falar com o DJ Assis Roots.